Olá! Para todo mundo que tá assistindo esse vídeo. Bom, hoje eu vou continuar aqui com o Mega Man 4, então bora lá, direto com o Brightman, que ele é o que tem fraqueza aqui, diferente do Mega Man 3 eu fiz um pouco mais de estudo, né, porque Mega Man 3 eu joguei quando eu tava sem internet. Aqui eu tô com um pouco mais, eu tô um pouco mais bem estudado, então eu já, eu já sei qual que é o, qual que é os malucos que tem fraqueza, qual que é o cara que não tem, enfim, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô meio sabichão aqui. Ué, por que que tem pulo tão alto nesse jogo aqui? Eu não lembro de ter pulo tão alto assim. Por que, tem que meio que pular, tipo, com o seu pé já do lado de fora do negócio, eu já tô com zero vida, né, melhor me matar, velho. Vai tocar um Linkin Park daqui a pouco, né, toca aí Linkin Park, é o som da morte do Mega Man. Bom, tá aí, tá morto. Aí abre a spawn, mais uma tentativa, né. Acho ruim na tela de game over que a gente dá a opção de stage select ou de continuar. Mas quando é game over, ele podia até o continue na frente do stage select. E quando é... E quando é... E quando for... E quando você tivesse passado a fase, ele deixa o... O stage select na frente e o vil continuar aí atrás, né, que nem é, tá, normal. Sei lá, só acho que devia... Porque se você morreu na fase, você quer meio que tentar de novo, né, então faz mais sentido, eu acho. Opa, eu lembro que esse negócio aqui não pode ter muito medo, não. Tem que ir meio na raça. Tem que ir um pouco mais na fé, né, você ficar com medo do negócio aqui, não dá certo. Caramba. Morreu aí. Deixa eu usar o... Rush Coil. Nem sei o que o Rush Marine deve fazer nesse jogo. E aí, ele cai através da escada, né. O que temos aqui? Nada de importante, né. Usar Buster aqui. Os poderes do Mega Man 4, acho que eles são até mais apelões... Um dos mais apelões de todos os Mega Man, vou ser bem sincero. Eles são meio apelãozinho comparado com os outros Mega Man. Tipo, esse Rain Flush aí, ele... Ele pega a área inteira. Então o negócio não é qualquer coisa, não. Não é brinquedo, não. É até mais apelão que o Mega Man 2, né. O Mega Man 2 nem é tão apelão assim, tirando pelo... Pelo Shield lá do... Wood Shield lá do... Wood Man. Nem lembro se esse era o nome mesmo. Acho que ele deve ser Leaf Shield, na verdade. Caminhão alternativo. Qual é o caminho certo. Sei lá, vamos ver aqui. Tem outro cenário que eu tô lembrado aqui. Um cenário onde... Ah, tá. Era alternativo mesmo esse negócio. O problema é aqui, né. Tem que usar o Rush Coil aqui pra conseguir voltar. De boa, né. Só tomar cuidado aqui pra não sacanear, né. Se não esse jogo, ele... Esse jogo pode sacanear bastante. Se tivesse o Jet aqui, tava de boa, né. Tá bom, mas a Energia tem que sempre é bem-vindo. Tô bom, eu tenho dificuldade de respirar, velho. Não sei porquê. Nem fiz esporte, velho. Nem pratico esporte. Deve ser por isso. Sedentarismo, não sei. Ai, dane-se, vida. Por que que eu não consegui atravessar esse bicho. É, ele fica pulando ali, né. WTF. A musiquinha do Mega Man 4 é bem legal. Apesar dela não ser tão boa quanto do Mega Man 3, ela continua sendo bem legal. Deixa ela bem composta. Tem que aproveitar um pouco do slowdown também desse jogo aqui pra conseguir tirar vantagem na partida, né. Não, por que... Maldito de pede, velho. Caceta. Falei no vídeo anterior. Não pega controle de custo-benefício que dá essas porcaria aqui. Você larga o botão, o Mega Man continua correndo. Como se o botão tivesse apertado ainda. Não adianta comprar controle de custo-benefício que dá essas porcaria aí, ó. Continua se mexendo essa porcaria aqui. Só traz dor de cabeça esse controle de custo-benefício. Aí, ó. Quase fui pra vala de novo. Mata esse bicho aqui. Nem precisa pegar aquilo ali, pra falar a verdade. Mas é desgraça, velho. Eu tô acostumado a jogar de um jeito. Eu não vou aprender de uma hora pra outra a jogar Mega Man no analógico. Então pra mim vai continuar sendo mais fácil usar o D-Pad, né. Só que essa desgraça aqui, né. Essa porcaria é bugada. Aí, o que eu vou fazer? Eu não vou fazer nada, né. Vou me ferrar. Ai, 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 porcaria, viu. Vai dar um soco nesse controle. Só não posso porque ainda não tem um novo. Depois que eu comprar um novo, tô liberado pra destruir essa desgraça aqui. Já deve ser meu primeiro controle pra computador, né. Demorei pra caramba pra ter controle pra computador. Mega Man no teclado também é difícil, velho. Peraí, esse cara aqui eu vou mandar ele pra... Vou mandar ele pra Espírito Santo aí, louco. Boa sorte aí. O problema é isso aí. Ele me paralisa, eu tenho que só desejar... Eu tenho que desejar boa sorte aí pro Mega Man, né. Por quê? Por quê? Aí, ó. O que que eu vou fazer aqui? Sei lá, né. Pelo menos matei. Não tenho a mínima ideia como é que faz pra desviar dos golpes dele quando ele paralisa o tempo. Só desejar sorte mesmo e... Vai em frente, né. Vai tá passada aí. Boss tá morto. Quero nem saber. Esse negócio de ganhar poder do Mega Man 4 é o mais legal de todos. Ele mostra esse... Esse negócio aí, esse quadriculado. Bem legal. Bom, Day Select, né. Vamos. Agora era pra ser o Farol Man, mas eu vou no Ring Man. Eu acho que o cara é... Dá pra ter uma luta saudável com ele. Ele não é tão... Tão lascado assim. O ponto de eu precisar de backup. De poder... Pra ele, nenhum boss do Mega Man 4 realmente é tão lascado assim. É só o Farol Man mesmo que eu acho que ele é o desses bosses inicial mais lascado. Os outros até que é... Dá pra levar de boa com o tiro normal. Quando eu digo tiro normal, é tiro normal esse aqui que dá pra carregar, tá. Não tô falando de tiro sem ser carregado. Que aí já é outra coisa, né. Pessoal que não gosta de tiro carregado, sei lá, que... Só não usar, né. Sei lá. Pessoal que não gosta de slide carregado, era mais fácil os caras não usar. Ao invés disso, eu preferei reclamar ali. Aí a Cap continuou no Mega Man 9 e 10, né. Tipo aquela desgraça lá que é. Sei lá, né. Nunca achei que incomodou o tiro carregado. O Mega Man X conseguiu balancear perfeitamente o negócio. Então não vai entender, né. Pessoal é meio loucão aí ficar reclamando do tiro carregado. Sendo que é uma das melhores adições que tem aí. O tiro carregado é uma coisa linda. Você segura o botão e larga e solta esse laser. É satisfatório demais. Puta, é mesmo. Tem esse hipopótamo aí que tem que destruir tudo aí. Mas esse hipopótamo aí é desgraçado, né. Esse hipopótamo não foi pra ele não, né. Porque não faz nem sentido o jeito que ele desce. Ele desce tipo uns... Ele vai... Tipo os frames dele bizarro, véi. É um boss criativo, mas é meio desgraçado. É um pouco irritante de enfrentar. Esse sub-boss aí. Tá, ali dá pra pegar o negócio. Não vou pegar não. Porque eu não tô confiando nesse... Nesse maldito dipad. Quando eu joguei essa desgraça pela primeira vez, meu dipad tava bom ainda, né. Então tinha essa também. Tem que calcular o timing certo. Eu não entendo direito esse bicho, na verdade. Eu nem sei o timing dele direito. Eu só vou atirando até dar certo. Ai, mais hipopótamo, véi. Vai, vai esse esqueminha aí de subir tudo. Quer saber de uma coisa? Tem um negócio que dá pra usar aqui pra ele... Libercar esse hipopótamo logo, ó. Olha, ó. Nossa, esse daqui não ajuda, véi. Caramba, o negócio não faz muito dano nele, véi. Aí. Matou já. Vou ficar explodindo esses negócio aí. Que é meio chato. Rush Coil aqui, de boa. Rush Marine... Se o Rush Marine já é inútil no 3, no 4 ele é mais inútil ainda, né, véi. Peraí. Ele pode dar qualquer coisa, mas eu quero Energy Tank. Posso ficar aqui o dia inteiro. Depois eu corto o vídeo tudo. Não, eu quero Energy Tank. Se esse cara não me dá Energy Tank, nada feito. Não, também não quero isso. Eu quero Energy Tank. Enquanto você não dropar um Energy Tank dessa sua cabeça aí, pronto. Valeu, véi. Agora tá bem. Tem que ser Energy Tank, né? Energy Tank é a melhor coisa já, enquanto tá dando um Mega Man. Por isso que Mega Man 1 e 8 nem é tão bom assim. Os caras não têm Energy Tank, véi. Que ideia é essa? Tirar Energy Tank do Mega Man. Ah, basta ferrar Mega Man 8. Porque Mega Man 1 ele não tem, porque, né, não foi criado ainda. Mas o Mega Man 8, véi... Desculpa que o cara tem... O negócio não tem, porque... Os caras esqueceram o regime complementar, porra. Quando eu não posso confiar na minha movimentação de personagem, é ferrado. Pelo menos já começa depois do hipopótamo, né? Já me alegra. Tá. Dá um cuidado aqui. Eita. Nossa, mas realmente, eu sinto que essa desgraça ela tá ruim pra caramba, véi. Vou ter que começar a jogar na Analógica. Eu não acredito nisso. Jogar Mega Man na Analógica, véi. Que desgraça é essa, véi? Tipo, tentar jogar... Eu não sei, véi. Não sei. Tentar jogar Resident Evil Antigo na Analógica, né? Antes eu jogava Resident Evil Antigo na Analógica. Até eu percebi que era... Que o Analógica era a maior porcaria da... Que já existia. A Analógica serve pra jogar jogo 3D, véi. Acabou. O jogo 2D é... É B-pad e fim de papo, véi. Quem joga no Analógico Jogo 2D que é estranho. Não sou eu que sou estranho, não. Mas... Mas se consegue jogar jogo no Analógico 2D melhor, né? Aí é bom. Só tô dizendo que... Que o jeito certo é o Analógico... Que o jeito certo não é Analógico, não. O negócio é... O negócio é D-pad mesmo e acabou, véi. Tanto que o Super Nintendo é só D-pad ali, né? Entendido também. Era D-pad só. Direcional... Normal aqui, véi. Ele é um pouco mais rápido aqui do que ele é no Mega Man Maker. Morreu. É, morreu, né? É, morreu, né? O Wingman é... Wing lixo, né? O cara é... Fraquinho. O negócio do Mega Man 4 é... O Mega Man 4 é o Mega Man mais inicial de todos, né? O Mega Man 5 é até mais fácil, em certos aspectos. Mas acho que o Mega Man 4, no geral, a dificuldade dele é mais... Regulada, hein? O Big Boomer. Beleza. Então vou deixar desse vídeo por aqui. E é isso aí. Falou. Fui.